Boa tarde mais uma vez. É bom ver que está aqui uma sala cheia, uma sala cheia de gente interessada em saber mais sobre a Universidade Aberta, o que é muito bom. Como podem ver, meu nome é Carla Oliveira, eu sou neste momento a reitora da Universidade Aberta, Universidade Pública de Ensino à Distância, que funciona exclusivamente na modalidade do regime de ensino à distância, online, e estou também aqui acompanhada pelo meu colega professor José Salles, vice-reitor para a área académica e que também vai participar no sentido de tentar nos esclarecer, apresentarmos alguns dos nossos cursos, especificamente porque esta sessão se trata especificamente dos cursos de segundo e terceiro ciclo e, portanto, nós os dois vamos estar aqui a apresentar e disponíveis naturalmente para responder às vossas e tentar esclarecer as vossas dúvidas e responder às vossas questões. Podem usar o chat que está ao lado, ir colocando nas vossas questões. Há também algumas pessoas, colaboradores da Universidade, dos Centros Locais de Aprendizagem e não só, das delegações regionais, que também estão aqui disponíveis para ir respondendo e ir prestando alguns esclarecimentos. Portanto, estejam à vontade para colocar todas as vossas dúvidas, todas as vossas questões e que nós tentaremos responder, de forma a que não saia daqui ninguém com dúvidas e toda a gente entusiasmado para continuar a estudar, para, se não agora, num futuro próximo e para virem estudar e connosco. A Universidade Aberta, como eu referi, é uma universidade pública, portanto faz parte da rede de universidades do sistema público português, portanto é uma universidade com 32 anos de existência, foi criada em 1988 e que nos últimos 12 anos trabalha exclusivamente online. Nós começámos, e alguns de vocês seguramente lembraste-se-ão, nós começámos, a universidade foi criada, a aposta ainda era muito no scripto e nos manuais e muito multimédia, ou seja, muito material vídeo e áudio consoante as áreas disciplinares. Fizemos aqui uma passagem depois de um período de investigação e de experimentação, inclusivamente, em 2007, 2008, passámos todos os nossos cursos para o online. Através de um desenvolvimento, desenvolvemos um modelo pedagógico próprio, com diferenças relativas, se estivermos a falar do primeiro ciclo das licenciaturas ou do segundo e terceiro ciclo, que é o que nos traz aqui hoje, com momentos e algumas características muito específicas, modelo esse que foi por nós desenvolvido, validado internacionalmente, foi sendo adaptado porque, obviamente, não sendo um modelo que depende das tecnologias, porque assenta muito nas questões pedagógicas, mas, obviamente, que é suportado pelas tecnologias. E, como nós sabemos, as tecnologias também mudam a uma grande profilidade. Não é que nós estejamos sempre com os últimos desenvolvimentos da tecnologia, porque, precisamente, aquilo que nos diferencia, e por isso é que se chama modelo pedagógico virtual, é a pedagogia, e são as questões pedagógicas do online. Aliás, nestes tempos estranhos que vivemos e que temos vindo a viver nos últimos meses, desse ponto de vista, os estudantes da universidade e os professores não tiveram nenhum tipo de dificuldade, nem foi necessário fazer nenhum tipo de adaptação, porque, naturalmente, trabalhamos, trabalhamos e sempre trabalhámos em online, na plataforma, com tudo já perfeitamente alinhado, instalado, sem nenhum tipo de problema, nem de reforço de plataforma, nem de irmos a correr fazer isto ou aquilo. Portanto, aqui, neste aspecto, a universidade fez todo este percurso, a universidade e os seus estudantes, naturalmente, fizemos todo este percurso apenas com os sobressaltos que, do ponto de vista pessoal, nós todos vamos vivenciando no dia a dia, mas do ponto de vista dos estudos, do percurso connosco, não houve nenhuma questão. O modelo pedagógico do segundo e do terceiro ciclo é um modelo essencialmente colaborativo, por oposição ao do primeiro ciclo. Então, é um modelo que assenta muito em atividades, na disponibilização de recursos, mas também na procura, naquilo que os estudantes têm que procurar, outras fontes, outros caminhos, outros percursos, sempre orientados por nós. Portanto, não é um modelo que se baseia em vídeo-aulas, ou que se baseia em aulas, ou que tenhamos exposições, exposição de matéria. Podemos ter e temos, em alguns cursos, palestras, intervenções de pessoas, de peritos em determinadas áreas, pequenos vídeos, pequenos apontamentos de vídeos sobre determinadas matérias, que são a base, depois, para disputar um conjunto de discussões e de trabalho interativo e colaborativo, e, essencialmente, eu não quero dizer 100%, mas diria 99.9, é um modelo assíncrono. Não baseamos a nossa atividade na sincronidade. Nós temos alguns momentos em que podem ser síncronos, mas não são obrigatórios, e são momentos que depois são disponibilizados na plataforma, para depois as pessoas poderem ver e poderem rever e até pegarem alguns pontos. É um modelo que tem também a grande mais-valia, sendo, aliás, sendo assíncrono, permite, e daí também o nosso lema, em qualquer lugar do mundo. E, por isso mesmo, nós temos estudantes no Brasil, em Angola, em Sandique, na Ásia, em alguns países da Ásia. Lecionamos, essencialmente, em português. Toda a nossa oferta é em português e, portanto, todos os falantes de português estão perfeitamente, são bem-vindos e podem trabalhar connosco. Eu vou só pedir, porque tenho aqui algumas intervenções, eu vou só pedir que se podem, quem não está a falar, e neste momento quem está a falar sou eu, se podem desligar os vossos microfones, se faz favor, porque parece estar a ver aqui algum ruído. Portanto, eu pedia o favor de desligarem os vossos microfones. Retomando aquilo que eu estava a dizer e não me querendo alongar muito também, há aqui um aspecto muito importante e que é adquirir ainda uma particular importância no segundo e no terceiro ciclo, por ser um modelo muito cooperativo, é que permite interação com pessoas que estão nos diferentes cantos do mundo. O que significa que, numa mesma, porque os estudantes estão divididos em, nós designamos por classes virtuais e, no caso do mestrado e doutoramento, são classes pequenas ou mais pequenas. No caso dos mestrados, têm até 25 pessoas, no caso dos alteramentos é um bocadinho menos, normalmente é ali na casa das 20 pessoas. Precisamente para permitir e para promover a interação. O que significa que quando estamos a discutir ou a falar de determinados problemas, é óbvio que a forma como uma pessoa em Portugal, e se em Portugal há diferenças de Lisboa para o Minho ou para Algarve ou para as Ilhas, se uma pessoa tem uma determinada abordagem a um problema, naturalmente que no Brasil, ou em Angola, ou em Moçambique, ou no Vietnã ou no Canadá, as abordagens são completamente diferentes. E o que significa que, estando aqui, continuando uma vida familiar e uma vida profissional, podem, e desenvolve-se esta interação com pessoas que estão no outro lado do mundo, em diferentes países, em diferentes cantos, que trazem também toda uma forma diferente de olhar os problemas, uma forma diferente de discutir, de argumentar, de trabalhar, e tudo isso é imensamente enriquecedor. Ou seja, para além de toda a parte científica, que, obviamente, no mestrado e no doutoramento é essencial, mas para além de toda essa parte científica, trazem também tudo isto, que significa que há aqui um enriquecimento da própria turma, da própria classe virtual, por toda esta interação que se desenvolve entre as pessoas, e as diferentes abordagens, e as diferentes culturas. Devo-vos dizer que, normalmente, no fim dos cursos, no mestrado que são dois a três anos, porque a parte da dissertação é sempre um bocadinho mais prolongada no tempo, e nos doutoramentos também, normalmente há volta de quatro, cinco anos, no fim dos cursos ficam sempre amizades entre os estudantes, e até com os próprios professores também, de pessoas que não se conhecem fisicamente, e que se calhar só daqui a uns tempos é que fisicamente vão ter a oportunidade de estar cara a cara, mas que se desenvolvem todo esse processo e toda essa amizade e interação que é também importante e que faz parte do percurso numa universidade. Todos os mestrados têm uma parte curricular, então há um primeiro ano curricular, mestrados e doutoramentos, aliás, há um primeiro ano que é uma parte curricular, constituído por disciplinas, de uma forma geral são disciplinas semestrais, que têm que comportar com sucesso essa parte curricular para depois poder progredir para a parte de dissertação, no caso dos mestrados, estudos e a parte da tese, no caso dos doutoramentos, a tese de investigação. Há sempre um orientador da universidade naturalmente, podendo haver a hipótese, e isso acontece muitas vezes, principalmente quando estamos a falar de países, ou Brasil, ou Angola, com realidades muito específicas em que os próprios estudantes estão inseridos nessas realidades, normalmente há também a possibilidade de haver co-orientadores de outros países. E eu neste momento, se calhar não me alongaria muito para também não ser muito passadora, e pediria ao meu colega, ao professor José Salles, que falasse aqui um bocadinho, também em 5, 10 minutos, sobre a oferta e a diversidade de oferta que nós temos, e entretanto vão colocando as vossas questões, podem colocá-las no chat que tem disponível ao lado, ou eventualmente tentarmos aqui também haver uma interação de voz, se se sentirem mais confortáveis em relação a isso. Mas eu pedi então ao meu colega, o professor José Salles, vice-reitor para a área académica, que tomasse agora da palavra. Sim, senhora. Muito bem, muito obrigado, senhora reitora. Boa tarde a todos. Não estamos a ouvir. Está ligado? Estamos sim. Mas eu tenho o som ligado. Não me ouve? Não, eu estou a ouvir. Eu também. Eu também. Há quem me ouça e há quem não me ouça. Nós estamos a ouvir. Também a senhora reitora já sabe tudo o que eu vou dizer, portanto se não me ouvir também não tem problema nenhum. Sim, então pronto. Eu não supongo, eu disse ser eu que não tenho aqui o microfone. Veja lá o que é que se passa. Mas já atrasado. Pronto, ok, ok. Então, estava eu a dizer, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu quando olho aqui a este painel vejo naturalmente algumas caras que conheço, são colaboradores da Universidade Aberta, depois vejo outros rostos masculinos e femininos que não identifico, também vejo aqui uns nomes masculinos e femininos que estão a negro, não sei se estou perante candidatos a fazerem a sua inscrição no mestrado, se já são mestrandos, se são candidatos a doutoramento, se são doutorandos, portanto pode haver aqui, em algumas das minhas, das minhas palavras, dificuldade em ir exatamente ao encontro da situação um pedinho múltipla que poderá estar aqui neste momento da audiência. Seja como for, eu creio que há um aspecto que deriva um pouco daquilo que a nossa reitora já esteve a explicar. Nós trabalhamos na Universidade Aberta numa lógica, chamemos-lhe assim, de cadeia formativa. Nós temos, como é obrigatório pelo processo de Bolonha, nós temos as nossas formações de licenciatura, que agora se designam primeiro ciclo de estudos superiores, tentamos encontrar encaixes significativos em termos de aprendizagem e de aprofundamento para os segundos ciclos, os mestrados, e também para os terceiros ciclos ou doutoramentos. Não significa que um candidato tenha que fazer a fileira toda, ou seja, pode estar aqui alguém que queira neste momento, depois de ter realizado os seus estudos de licenciatura e de mestrado connosco ou numa outra instituição, querer agora fazer o seu doutoramento. Ou vir fazer uma especialização a nível do mestrado. Portanto, a Universidade Aberta está naturalmente aberta a esta entrada de quem vem procurar um aprofundamento num domínio específico de estudos ao nível de mestrado e ao nível de doutoramento. Todos os nossos mestrados, já foi dito, têm um primeiro ano de parte curricular. Eu vou dizer numa lógica um bocadinho do mundo de hoje, de mercado, é o momento em que todos são essencialmente consumidores, mas o grande objetivo de realizar um mestrado ou de fazer um doutoramento é passarem a ser produtores. Ou seja, o primeiro ano é para receberem, aprimorarem, trabalharem conteúdos, temáticas, assuntos que vos levarão a ficar mais aptos, mais preparados a fazerem as vossas próprias dissertações de mestrado e de doutoramento. Essa é a finalidade de se entrar numa lógica formativa de mestrado e doutoramento. E para isso, porque os interesses, as aptidões, as competências são em áreas múltiplas, nós temos neste ano letivo 21 ofertas de mestrado e 11 ofertas de doutoramento. Portanto, uma panóplia alargada, eu diria significativa, nos vários domínios da área das humanidades até às ciências e tecnologia, passando pelas áreas da educação, o domínio também da gestão, com várias ofertas que agora, objetivamente, cada um tem que sintonizar-se com o ciclo de estudos em que pretende, naturalmente, ingressar e na temática, no mestrado, que poderá ser-lhe mais valioso e mais importante. Portanto, terem a percepção, porque é um dado que eu considero relevante, que nós temos nesta oferta vários tipos de mestrados e de doutoramentos. Temos mestrados que são, vamos dizer assim, única e exclusivamente oferecidos pelos docentes dos departamentos da Universidade Aberta. Toda a massa crítica da parte docente está centrada na Universidade, mas, como disse a nossa reitora, porque nós somos uma universidade da rede pública de ensino superior, e porque nós temos uma especialização no ensino à distância, muitas outras instituições universitárias também colaboram em parceria connosco em algumas ofertas de mestrado e de doutoramento. Portanto, nós temos ofertas conjugadas com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com a Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra, com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com o Técnico, com a Universidade do Algarve, com várias instituições da rede pública de ensino superior, que estão mais vocacionados para o ensino presencial, mas que connosco colaboram nestas ofertas no domínio do ensino à distância. E o ensino à distância já era, antes do Covid, uma modalidade muito importante de aprendizagem e de aprofundamento do saber, e o vírus veio tornar visível a necessidade, a importância, a urgência, de este meio ser ainda mais acarinhado, mais desenvolvido, porque é um extraordinário recurso, mesmo quando estamos confinados ou com uma mobilidade restrita. A Universidade Aberta não quer que continuemos nesta situação com o vírus e com todas estas dificuldades que andam à nossa volta. Porém, esta dificuldade não é inibidora do nosso prosseguimento de estudos e do nosso aprofundamento em termos académicos. E essa é a grande mais-valia, ou uma das grandes mais-valias, que a Universidade Aberta introduz na rede pública de ensino superior. Nós já não estamos, já estivemos, mas já não estamos naquele patamar de dizer assim, ah, mas os cursos da Universidade Aberta não são tão bons e não têm tanta qualidade quanto os outros. Isso era do final dos anos 80 do século passado. Agora, o que nós temos é exigência com os mesmos requisitos, os mesmos pré-requisitos de entrada nos mestrados e nos doutoramentos que qualquer instituição universitária portuguesa tem. Não apostamos, e portanto, quem vem com essa lógica não é esta a melhor solução, não apostamos nem no facilitismo, nem no esconder das próprias dificuldades. Não é uma universidade séria aquela que mostra aos seus futuros candidatos que isto vai ser tudo um mar de rosas. Isto é ensino superior com exigência, mas ensino superior com exigência que pode ser feito como demonstram os colegas de doutoramento e os colegas de mestrado dos anos anteriores. E portanto, é possível e há conselhos e há dicas, que eu não vou dizer já nesta primeira intervenção, para vos ajudar a programarem este momento que todos nós que já fizemos este percurso universitário, sabemos que o pulo da licenciatura para o mestrado é um pulo muito importante nas vidas pessoais, nas vidas académicas de cada um. O pulo para o doutoramento é ainda maior. E por isso, nós também detemos alguma experiência, no sentido de darmos alguns conselhos desde já, ainda antes da fase de se inscreverem, porque têm que se inscrever até ao dia 15 de agosto, para poderem, a partir de hoje, entrarem numa lógica diferente. E deixem-me agora brincar um pouco com o dia de hoje, apesar de nós sermos portugueses, nós somos europeus e também bebemos do espírito europeu, hoje é o 14 de julho. 14 de julho, todos sabemos, é o dia da tomada da Bastilha, é o início de uma das etapas mais importantes da Revolução Francesa, a Revolução Francesa que foi um dos momentos mais transformadores da própria sociedade, da mentalidade, da cultura, da educação, da vida da própria Europa e depois do mundo, por osmosco, o que aconteceu nos Estados Unidos. Fazer um mestrado, fazer um doutoramento, é também um momento revolucionário na vida de cada um. E, portanto, temos que nos preparar para lidar com essas transformações que podem entrar agora pela vossa casa, porque a Universidade Aberta, a partir do momento em que vos estiver como estudantes, vai entrar na vossa casa. E, portanto, para a primeira apresentação, deixo-vos agora um momento também para colocarem, se for o caso, algumas questões e, por um momento, no final, dar-vos algumas dicas e alguns conselhos para os vossos percursos académicos. Eu retomo aqui, até porque há algumas, têm estado a surgir aqui algumas questões que eu gostava de ter, algumas que estão a ser respondidas, mas gostava aqui de fazer referência. Em particular, vejo aqui também Helder Alves, que tem a mão no ar. Vou só, dois segundos, só para responder aqui. O Carlos André faz uma questão, a partir do Brasil, relacionada com a banca, se o exame final, portanto, a banca de doutoramento tem que ser feita presencialmente e se é feita aqui. Nós temos o maior gosto e fazemos sempre, gostávamos muito que todos pudessem vir defender, até porque era também a corba, de conhecerem a instituição na qual a estudaram durante alguns anos. mas, obviamente, que não é, e percebemos isso perfeitamente, muitos dos estudantes no Brasil, ou como aqui alguém também do Japão, não é exatamente fácil poderem vir e fazer a vossa defesa ou a banca como é preciso no Brasil. O que significa que nós, neste momento, já fazemos e já disponibilizamos condições para as discussões de mestrado, as dissertações de mestrado e das teses de doutoramento poderem ser feitas online. Ou seja, não necessita de vir à universidade, ainda que tenhamos o maior gosto e incentivamos todas as pessoas que queiram vir, recebemos aqui e gostaríamos muito que pudessem vir, mas não têm que vir à universidade defender a vossa tese. Se calhar passava a palavra ao Hélder Alves que... Eu, antes, Hélder, só um pouquinho, eu vou só responder aqui à Telma Amorim que colocou também já uma questão, ela está, portanto, no segundo ano... Sim, há várias, há várias, mas depois... No segundo ano de História e coloca aqui uma questão a que eu posso responder, e efetivamente nós não temos nenhum mestrado, nenhum segundo ciclo que vá na linha clara do menor de cultura e religiões. É um facto. Na altura em que se fez a programação da própria oferta de mestrados na área de História, não havia ainda uma robustez por parte do corpo docente nesse domínio e essa proposta não avançou. Porém, quer no âmbito dos estudos do património, o mestrado em estudos do património ou o mestrado em estudos portugueses multidisciplinares, há possibilidade dessas temáticas mais de caráter cultural ou religioso serem focadas, desenvolvidas e aprofundadas no âmbito do mestrado com essas características. E agora, Hélder? Boa tarde a todos e a todas. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Muito bem. Cumprimento a reitora Carla Oliveira e o professor José Salves e cumprimento todos aqueles que estão a participar em Portugal e um pouco por esse mundo fora. A minha questão é relativamente básica, simples. Eu terminei o mestrado em Novas Média e Práticas Web na FCH, da Universidade Nova de Lisboa, em 2012 e neste momento o meu interesse é em candidatar-me ao doutoramento em estudos globais. Pergunta muito direta e relativamente simples. Existe algum conjunto, porque somos obrigados a fazer uma proposta com título provisório, eu tenho duas ou três ideias, uma se calhar mais ligadas à questão do digital nesta época da globalização e uma outra que não tem muito a ver e eu gostaria de saber se existe algum conjunto de normas a que nós possamos ter acesso para elaborar essa proposta com esse título provisório e o mesmo relativamente à questão da carta de motivação e à carta do reitor. Penso que são coisas às vezes relativamente simples, mas para que a candidatura seja bem instruída e bem colocada penso, na minha opinião e para mim são questões importantes. Tenho ainda uma outra questão de uma pessoa que também está interessada em candidatar-se ao doutoramento de desenvolvimento sustentável, penso que é assim, mas que não pode estar presente neste webinar. Essa pessoa é licenciada e tem três pós-graduações e uma vasta experiência profissional e deixou uma pergunta que é, as cartas de recomendação deverão ser feitas por quem? Por docentes? Por anteriores empregadores? Idealmente deverão ser feitas por quem? E enfim, são estas as minhas questões e até já. Até já, muito obrigada pelas suas questões que são absolutamente pertinentes. Relativamente ao projeto e aquilo que se pretende, não é que façam, e aqui vou fazer um paralelo porque já percebi que também temos aqui pessoas e estudantes brasileiros, e ao contrário do que acontece no Brasil, e aqui é mesmo uma indicação para estas pessoas, estes estudantes brasileiros, aqui no processo de candidatura não é necessário apresentar um projeto já de doutoramento fechado com objetivos, revisão de literatura, nada disso. Até porque todo esse processo faz parte do primeiro ano e de uma unidade curricular que especificamente nos vai ajudar a construir todo o projeto ou o tanto projeto de tese que será, no final do primeiro ano, objeto de uma discussão. Ou seja, quando se diz que apresentem um projeto com título provisório, é essencialmente a área ou a problemática que pretendem investigar e porquê? O que é que os leva a querer trabalhar aquela questão e sob perspetiva? É essencialmente isso. Não há, não lhe posso dizer que há um modelo, não há um modelo que devam fazer, mas a ideia de apresentar um projeto é essencialmente essa, qual é a temática, sob que perspetiva é que pretendem trabalhá-la, o que é que os leva, e isto toca muito com a carta de motivação. Isto vai, em tronca aqui muito com a carta de motivação. Relativamente à outra pessoa que pediu em relação ao doutoramento de sustentabilidade social e desenvolvimento, e aproveito e elenco aqui também uma questão do doutor Espino, que terá terminado o mestrado em relações interculturais e pergunta se é adequado continuar para a sustentabilidade social e desenvolvimento. Absolutamente que sim, tem uma continuidade, desde que o tema se enquadre nos temas abordados. Aquilo que se pretende com as cartas de motivação, e uma vez por aquilo que diz a pessoa em questão não tem um mestrado, portanto vai concorrer com uma licenciatura, um conjunto de pós-graduações e a experiência profissional, que tem que ficar bem patente no currículo, tem que ficar devidamente evidenciada essa experiência profissional, porque isso significa que depois o júri de seleção terá que validar essa experiência, digamos assim, para permitir a continuidade e a aceitação da candidatura. As cartas de recomendação, porque se estamos aqui a falar de um doutoramento e portanto pretende-se que as cartas atestem também a capacidade que a pessoa tem para fazer um doutoramento. Capacidade de investigar, capacidade de trabalho autónomo, responsabilidade, tudo isso o que significa que pode ser, essa parte pode e preferencialmente atestada também por alguém, algum académico, mas dependendo do empregador também pode haver aqui esse, o atestar, nomeadamente o empregador até pode dizer, eu empregador, acho isto fundamental, se for o empregador atual, estou agora aqui a inventar e a dar um exemplo, acho absolutamente fundamental que esta senhora ou este senhor faça este curso, porque vai ser importantíssimo no desenvolvimento da empresa, do curso de trabalho, da contribuição para o local onde a empresa ou a senhora ou o senhor se inserem, portanto, há tudo aqui. Não é necessário, não lhe vou dizer, não, não, tem que ser um docente, tem que ser um académico ou tem que ser um profissional. O que interessa é que essa carta de referência ateste essas capacidades e, no caso do empregador, se for um empregador atual, a importância que a formação e que esta qualificação tem para esta pessoa. Também há aqui alguém preocupado com o número de vagas, mas isso penso que também o meu colega já abordou um bocadinho essa questão, que de facto há um conjunto de exigências que têm que ser cumpridas, têm que ser respeitadas. O número de vagas é definido em função daquilo que nós consideramos adequado e que permita fazer um acompanhamento a todos os estudantes e, portanto, as vagas variam muito entre, no caso dos mestrados 25 e 30, no caso dos doutoramentos, assim para a volta de 20. Uma referência que eu não fiz no início, mas que é óbvia, não é preciso fazer, mas do que é demais reforçar, todos os nossos cursos são naturalmente acreditados e avaliados pela Agência de Avaliação do Ensino Superior, portanto, são cursos sendo uma universidade pública, aliás as privadas também o são, mas por maioria de razão uma universidade pública, todos os nossos cursos são reconhecidos e avaliados pela Agência. Relativamente, há aqui uma questão que também está agora aqui a surgir com um bocadinho relacionada também com o ritmo de trabalho, há aqui o regime de tempo parcial e de tempo integral, quando se inscrevem no curso, seja ele de mestrado ou de doutoramento, é sempre bom terem atenção a esta escolha do regime de tempo integral ou de tempo parcial, porque, de facto, é exigente, o trabalho tem um ritmo intenso e, para quem tem uma vida profissional, uma vida familiar, um conjunto de outras atividades, pode ser difícil ou pode não ser muito fácil, isso pode ser um motivo de desmotivação e é a última coisa que nós queremos naturalmente, não serem capazes de acompanhar o ritmo, porque tratando-se de um mestrado e um doutoramento, há um conjunto de trabalhos e, como eu referi, o modelo é essencialmente colaborativo, bastante interação, muito trabalho também individual com base em reflexões e que são discutidas, que são depois postadas e discutidas também, mas até o próprio trabalho de grupo. O que significa que também tem que haver interação e têm que ser capazes de, entre vocês, organizarem trabalhos de grupo com pessoas em diferentes fuzes horários, em diferentes partes do mundo, tudo isso. E pode ser complicado enverdarem por um regime de tempo integral, que são muitas disciplinas e depois não serem capazes de responder e de se verem um bocadinho suburbados de trabalho e de muitas coisas, muitas atividades que é preciso dar resposta. E isso será, é bom que no início e antes de se inscreverem até possam falar com as coordenações dos vários cursos, até pedindo algum aconselhamento relativamente à volta de continuidade de tempo, como é que a coordenação vê se é possível ou se não é, tudo isso recomendamos fortemente que seja feito e que haja uma interação com a coordenação também para permitir a escolha adequada do regime, se é de tempo parcial ou se é de tempo integral. Porque muitas vezes a tendência é logo, não, estendo a distância, não tenho que ir às aulas, eu consigo gerir isto melhor, é logo ir para tempo integral e às vezes pode não ser muito fácil. A Sónia Barbosa pergunta aqui, se o doutoramento da universidade, a nossa sigla é UAB, Universidade Aberta, se o doutoramento da universidade tem o mesmo valor, entretanto já perdi aqui a pergunta, mas tem o mesmo valor académico que um de outra universidade, absolutamente. E é um, como já referi várias vezes, sendo uma universidade pública, o doutoramento aqui tem exatamente o mesmo valor que o doutoramento na Universidade de Lisboa, na Universidade de Coimbra, na Universidade do Algarve ou na Universidade de Évora, numa outra universidade qualquer. Acrescendo o facto de, sendo um doutoramento que é acreditado em ECTS, ele é válido também em todo o espaço europeu. Portanto, o mestrado que é feito na Universidade Aberta conferirá a alguém a possibilidade, com essa formação de mestrado, ingressar num doutoramento numa qualquer instituição estrangeira. Portanto, não só na rede nacional, como na rede europeia em que nos envolvemos, o nosso próprio doutoramento, os nossos próprios mestrados têm o mesmo valor académico, ou se quiserem até o mesmo valor de mercado. A senhora reitora começou aqui a abordar uma questão e há também aqui alguns comentários no bate-papo que vão justamente neste sentido. A educação à distância é uma forma de aprendizagem que exige recursos e requisitos ligeiramente distintos de outras modalidades. A questão da autodisciplina, da dedicação, de termos aqui um empenho bem focado nos nossos estudos, são aspectos vitais numa modalidade de ensino que, cumprindo aquilo que Bolonha, por supõe, está centrada não no docente, mas no estudante. Logo, o alvo de toda a pedagogia, de todas as atividades, é cada um dos estudantes de per si e o conjunto dos estudantes que numa determinada unidade estão a interagir e a trocarem informações e recursos, formas de aprendizagem. Por isso, é extraordinariamente importante, eu digo, é decisivo a organização do tempo por parte de cada um dos estudantes. E esta questão da organização do tempo pode ser enganadora na modalidade de ensino à distância. Porque eu posso lá ir a qualquer hora, eu logo à noite vou-me sentar para ver aquela matéria, bem, hoje não tive tempo, mas agora no fim de semana vou-me sentar sábado e domingo. Bom, este fim de semana não foi possível, mas agora no outro, esta aparente possibilidade de gerir o tempo pode ser enganadora se eu não tiver uma boa autodisciplina, similar àquela que me obrigaria, num regime presencial, a ir à universidade para estar em contato com os meus colegas e ouvir os meus professores, eu tenho que desenvolver de início, logo do princípio, essa mesma organização do tempo. E este é um conselho que é dado pelos professores que naturalmente ministram, pelos estudantes que já passaram por estas formações, e fica como um pressuposto que não é possível, não deve ser desconsiderado a questão da organização do tempo. Olharmos quais são os momentos em que nós podemos focar-nos efetivamente no estudo para irmos acompanhando as atividades que são propostas e fazê-lo de uma forma eficaz em termos de aprendizagem. Não adianta irmos atrás atabalhoadamente, porque em determinado momento isso vai gerar a tal desmotivação. O momento inicial em que nos encontramos agora não é exatamente igual às fases que vão viver durante o percurso. A motivação com que estão agora para se inscrever, a determinação que tiveram para vir obter mais esclarecimentos e agora se irem a inscrever nos nossos cursos, este entusiasmo inicial, vamos todos ser honestos, em 4 anos, 3 anos, 2 anos, vai ter altos e baixos. Ai daquilo que não passar por esses altos e baixos. Ou vem com uma atitude de grande sobranceria e não está disponível para se dar ao grupo, para aprender, para contactar com novas realidades, ou então não vai fazer nada de acordo com aquilo que é exigido. É absolutamente normal que existam momentos de menos entusiasmo, maior questionamento pessoal, mas isso faz parte do crescimento académico inerente a um processo de aprofundamento de estudos. E portanto, é uma dica também importante, para a viagem que vão fazer, amigos, ali na longa duração da maratona, por volta dos 32 km até aos 35, sofre-se. Mas quem desistir nessa altura, não vai chegar ao estádio para passar a meta aos 42 km. Portanto, é preciso no início da corrida, estar preparado para o sofrimento que vem lá à frente. Ele vai aparecer. Mas se nós estivermos predispostos para o encarar, nós vamos conseguir... Ultrapassá-lo dá a dor de burro, mas depois quando se põe a medalha ao peito, dá uma satisfação que faz esquecer as dores de burro. Isto é ser honesto. Porquê? Porque nós sabemos as dificuldades que os nossos estudantes passam. Por isso o Conselho da Reitora, pensem bem, reflitam, tempo parcial, tempo integral. Vou começar pelo tempo integral, e depois ajusto para o tempo parcial. vão à procura do vosso ritmo, dentro de uma corrida em que não devem chegar, depois do controle fechar, senão não está lá ninguém para registar todo o vosso esforço. Agora, que isto é sério, e que exige dedicação, determinação, entusiasmo, companheirismo, ou o colega, que, ah, eu agora, então, não desistas, olha, eu também já tive isso, nós estudamos este fim de semana juntos, e isso faz parte do processo. E, portanto, estejam cientes que os vossos colegas que já defenderam as suas teses de doutoramento na Universidade Aberta, defenderam as suas teses. São os exemplos vivos de que, com esforço, é possível conciliar a vida académica com as outras dimensões da nossa vida. E depois, se o bichinho já está aí, é porque ele também vos vai dar qualquer coisa na vossa vida pessoal. Deixem-me dizer-vos que a experiência mais gratificante, espero não estar a cometer aqui nenhuma inconfidência com ninguém que esteja eventualmente presente neste grupo, que eu tive na Universidade, foi de uma estudante que se inscreveu para fazer primeiro a licenciatura no mesmo ano em que a sua filha entrou na Universidade. Ela sentiu o apelo, agora, a minha filha já está criada, já está grandinha, já está na Universidade, eu vou também fazer a licenciatura. A moça despachou os seus estudos e entrou para fazer mestrado. A mãe também já estava despachada conosco e também se inscreveu no mestrado. Este exemplo, este exemplo que em determinado momento da nossa vida a realização dos estudos académicos traz uma mais-valia à nossa autoestima que nós não podemos desperdiçar. Não podemos desperdiçar. E, portanto, o entusiasmo, a dedicação, o empenho com que estão agora vai sofrer altos e baixos. Porém, é possível vencer essas situações. E é muito importante que aqui os colegas, os colegas de turma, de curso, têm sempre, e isso é sempre muito patente, têm um papel muito importante porque quando um está mais em baixo o outro está mais em cima porque nem todos estamos em baixo ao mesmo tempo, nem todos estamos em cima ao mesmo tempo. Portanto, isto é muito importante os laços que se criam e a importância de um trabalho colaborativo e como era referido, de a pessoa ter a disponibilidade para se dar também ao grupo e para entrar nesta aventura, entre aspas, de uma forma de alma e coração porque é a maneira de estar aqui. E, claro, que todos passámos e todos os que já fizemos doutoramentos também, todos passámos por momentos de desistir, de desânimo, mas para isso também estão cá os professores, além dos colegas, são os professores, estão as coordenações dos cursos. Está aqui todo um apoio que sabem que podem contar. e há aqui várias pessoas que já fizeram alguns cursos connosco e que têm estado aqui a falar também. No início do ano letivo, ou seja, antes do ano letivo começar, há sempre duas semanas de ambientação. Portanto, quando começam no curso, não começam direto na parte científica, na parte académica das disciplinas. Há aqui duas semanas de ambientação asseguradas pelas coordenações dos diferentes cursos, naturalmente, e que permitem e que pretendem precisamente que as pessoas adquiram à vontade, uma liabilidade com as ferramentas, com as pessoas, com a interação, e as pessoas é com os próprios professores e com os seus colegas. Durante estas duas semanas, onde não se fala de nada de assuntos relacionados com a temática do curso, não estamos aqui a discutir matérias, não vamos fazer trabalhos relacionados com a parte científica, mas há todo aqui este entendimento e este entrosamento que se começa a criar precisamente no grupo. Portanto, duas semanas são sempre dedicadas a este módulo de ambientação, que é fundamental e que também permite tirar todas as dúvidas. Por exemplo, há aqui pessoas que estão a perguntar mas há aulas? Há um horário de aulas? As atividades? Como eu referi, não há aulas, há todo um planeamento para cada unidade curricular, sabem exatamente o que é que vai acontecer nas diferentes semanas. Isso existe, isso é disponibilizado logo no início do semestre. Eventualmente pode haver alguns acertos, algumas questões que podem ser trabalhadas com os professores, mas isso é disponibilizado. Mas não há um horário de aulas, naturalmente que não há um horário de aulas. Estamos em regime online, assíncrono, portanto, não há um horário de aulas que os obrigue àquela hora, às tantas horas, estar ali sentados a assistir. Não. Há todo um conjunto de atividades que são disponibilizadas e que sabem que têm que fazer num determinado prazo. E os prazos aqui são fundamentais e volto a referir. Daí a importância de escolherem um tempo parcial ou um tempo integral. Podem começar por escolher, se era outra questão que foi aqui colocada, podem começar por escolher o tempo integral, por exemplo, muitas vezes acontece isso na parte das disciplinas, até porque as pessoas também percebem qual é o tempo que têm disponível e os seus ritmos e as suas vidas profissionais e familiares e tudo isso. E são os próprios que têm que julgar isso. Mas podem começar por fazer um regime de tempo integral e depois, na parte da investigação, passarem para um tempo parcial. Isso é perfeitamente, ou vice-versa, ou acharem que, do ponto de vista curricular, é mais complicado e, portanto, preferem trabalhar num regime parcial e depois passarem para um regime de tempo integral. e isso é perfeitamente gerível por vocês e tem mesmo que ser, não pode ser de outra forma porque vocês é que têm essa... Há aqui um link que foi disponibilizado que eu acho que será muito interessante, que está disponibilizado no bate-papo pela doutora Madalena Carvalho e que tem a ver com os doutoramentos e os mestrados que já... as teses, as dissertações que existem e que estão todas no repositório. O que vos pode dar uma ideia dos trabalhos que também já foram feitos e aqui na Universidade nos diferentes... nos diferentes cursos. Estou só aqui a tentar ver se alguma questão ficou por esclarecer. Eu dava mais uma... mais uma dica nesta caminhada que vão encetar e que creio que é também um conselho importante para se focarem no tipo de exigências com que se vão confrontar. Seja numa área de humanidades, seja numa área de gestão, de informática, de tecnologias web, os trabalhos finais que vão produzir como mestres e como doutores têm que ser feitos em suporte escrito. O que significa uma enorme atenção que devem começar a desenvolver desde o dia de hoje às vossas próprias formas de redação. O trabalho académico pressupõe o cumprimento de regras, de obediência às metodologias e às bibliografias, às formas de citar, a toda uma erudição académica que vão ser estimulados, para não dizer obrigados, a usar nos vossos trabalhos. Mas o discurso escrito é determinante para a comunicação académica. Portanto, se algum de vós tem a própria noção que essa é uma área em que eu tenho que investir, começa a fazer flexões aí, começa a fazer o desenvolvimento dos aspectos que já sabe com o que se vai confrontar. Ninguém vai chegar ao fim e dizer ah, se me tivesse sentido ficar assim eu não tinha entrado nele. Não, 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 não. Os meus amigos vivem um momento de decisão fundamental em termos académicos. Mas este patamar para que sobem de consumidores a produtores vai-vos colocar perante a necessidade de comunicarem por escrito aquilo que é o resultado da vossa pesquisa ou da vossa experiência de vida em determinado domínio. Porque uma das características talvez também interessantes do ensino à distância é por vezes congregar indivíduos que podem ter 35 anos com outros que têm 53. e eles coexistem com experiências de vida com experiências profissionais com apostas até em termos académicos diferentes e podem até alguns questionar-se eu não sei tanto eu não sei tanto a bibliografia como o outro mas aquele que sabe muito conhecimento académico pode por exemplo não beneficiar da experiência profissional que o outro teve como técnico como assistente como responsável e essa partilha trazida para o momento da parte curricular é também extraordinariamente relevante para o aprimoramento do trabalho que cada um vai fazer por isso esta competição e deixa-me usar estes termos é uma competição entre todos mas também é uma competição cada um consigo mesmo aproveitem tudo o que os outros vos podem dar e não sejam egoístas partirem tudo com os outros para os poder ajudar se construírem isto constroem aquilo que nós denominamos uma comunidade de aprendizagem e é isso que o ensino a distância pode trazer com pessoas que podem estar em locais geográficos muito distintos em ambientes culturais completamente dispares mas ao trazerem isso para o grupo eu estou a formar-me na área do próprio estudo que estou a desenvolver mas eu estou a formar-me como pessoa porque estou a ser enriquecido pelaquela comunidade que me partilha as suas experiências e portanto é também este desafio com que se vão confrontar no âmbito do mestrado e de um doutoramento na universidade aberta uma última questão que está aqui a ser colocada e que é bastante importante é relativamente ao acesso aos materiais e aos recursos no caso dos doutoramentos não só têm um acesso e a partir do momento em que estão na universidade como estudantes têm um acesso a um conjunto imenso de recursos através da B.ON como vos é facultada de forma gratuita a formação sobre como pesquisar como usar esses recursos os serviços de documentação da universidade são particularmente ativos no que toca à formação e à ajuda na pesquisa no acesso a todo um conjunto de recursos e aqui estou a falar de bases de dados de artigos de jornais de revistas tudo isso os serviços de documentação da universidade são particularmente ativos nessa área e na disponibilização de formação aliás aqui no bate-papo a doutora Madalena Carvalho já está a disponibilizar um conjunto de links onde podem também já ver o tipo de recursos e aquilo a que têm acesso estejam certos e seguros que haverá sempre um acompanhamento muito próximo nessa área porque de facto os serviços têm essa preocupação porque também os próprios docentes têm uma preocupação muito grande em disponibilizar toda a sua produção no próprio repositório portanto há toda aqui uma partilha de recursos recursos próprios recursos de outros vários acessos que podem ter e isso é bastante disponibilizado e está sempre muito presente em todos os cursos estou aqui a ver os cursos sim e neste momento não há mais questões e estamos a chegar ao final de uma hora não sei se há mais alguma dúvida que queiram colocar sintam-se à vontade claro tem sempre os acessos e os guias de curso e as páginas dos próprios cursos aos quais se candidatam de mestrado de doutoramento também com informação disponível e nomeadamente os contactos das coordenações dos cursos que são sempre a forma de estão a ver que há aqui mais uma mensagem não são sempre a forma mais eficaz de contactar e de tirar também as vossas dúvidas eu se calhar não sei há mais alguma sim dá acesso ao certificado de pós-graduação no final da parte curricular com sucesso pode sempre pedir a lista provisória dos admitidos desculpe a lista provisória dos admitidos a data está definida nos despachos de abertura dos diferentes dos diferentes cursos portanto isso tem que ser consultado no sítio próprio e nos espaços de abertura onde define as datas o júri de seleção os critérios há sempre uma parte onde também diz a lista as datas das listas provisórias sim sim eu ia dizer depois disto que tivemos aqui a falar eu vou só deixar dois avisos que é para os avisar também porque os avisos são colocados para nos alertarem primeiro aviso isto ao princípio estranha-se mas depois entranha-se quando começarem a fazer estas formações depois pensam que já não há outra forma de aprender pela multiplicidade de vetores com que se vão confrontar de facto muitos de vós já fizeram um percurso primeiro ciclo já estão com os segundos ciclos também realizados estamos num momento do tempo particularmente importante onde a aprendizagem a distância veio para ficar de forma cada vez mais implementada e portanto a partir deste momento não há regresso ao passado é impossível e portanto ao estarem nesta senda primeiro aviso isto entranha-se e depois nós já temos que utilizar os dispositivos móveis para ir à procura de informação porque somos canalizados para esta forma de fazer aprender de comunicar e a outra questão vou também avisá-los é que a partir de agora nos vossos locais de convívio familiar social onde exercem a vossa cidadania vão passar a ser agentes da universidade aberta porque aquilo que fizerem vai ser notado por outros neste momento a universidade aberta é uma universidade que está espalhada no bom sentido como um polvo porque os exemplos dos nossos estudantes vêm dos lugares mais recónditos onde alguém pelo seu trabalho pelo seu denodo na aprendizagem se estabelece em modelo de comparação e de referência para outros porque afinal se ele conseguiu fazer eu também consigo portanto o desafio neste momento é uma reflexão cabal o avanço o avanço que é sempre o passo mais difícil que é formalizar a candidatura e depois estarem disponíveis para ingressarem num novo momento de aprendizagem e verão que os processos são altamente compensadores numa universidade que neste momento vive no fundo exclusivamente para os estudantes e para proporcionar àqueles que nos procuram as condições necessárias para se desenvolverem do ponto de vista académico e portanto aquilo que depender também de nós falo por mim enquanto vice-reitor mas falo naturalmente pela senhora reitora falo pela equipa reitoral falo pelos colaboradores que aqui estão só se nós não pudermos ajudar é que não terão ajuda para fazerem o vosso percurso mas depois deixamos-vos livres e queremos todos a correr para chegarem ao fim com o êxito que todos esperamos espero que esta sessão tenha sido útil para ajudar a esclarecer as vossas dúvidas é uma universidade online portanto o ritmo de cada um é aqui acomodado em particular através dos regimes de tempo parcial e tempo integral tem a exigência que se pretende e que se exige a uma universidade mas seguramente tem aqui um percurso de aprendizagem que será bastante enriquecedor por todas as razões que já foram aqui faladas durante esta hora e que passam também pela diferente interação que aliás puderam ver aqui no chat que temos aqui pessoas de vários sítios de vários fuzes horários de vários pontos do mundo com interesses diversos com formas de estar diferentes por isso é também um processo de crescimento não só científico e profissional mas é também um processo de crescimento pessoal muito enriquecedor espero que esta sessão tenha sido útil e espero pelo menos alguns poder encontrar-me convosco em breve em mais eventos da universidade e já como estudantes da universidade muito obrigada pela vossa presença e o maior sucesso nas vossas candidaturas se assim o entenderem boa tarde também para todos e sucessos académicos e pessoais e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL